Júnior Pedra Júnior Pedra Você está totalmente ligado na sequência do DJ Júnior Pedra Júnior Pedra Você está totalmente ligado na sequência do DJ Júnior Pedra 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 Você está totalmente ligado na sequência do DJ, Chico, Pedrã, Chico, Pedrã Você está curtindo a sequência estilosa no comando do DJ, Chico, Pedrã Você está totalmente ligado no canal Império Marley O que eu quero é compartilhar minha vida com você, baby, até o fim do tempo